Veículos, veículos, rodas e motores Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser Veículos, veículos, acendem os faróis à noite É só você chamar, eles aparecerão que irão te ajudar Veículos de serviço Um caminhão com reboque está circulando pela cidade Ele está levando pneus coloridos para os carrinhos de corrida Ele está indo entregar o pedido Há uma ondulação no asfalto Ui, um pneu caiu do reboque O caminhão perdeu o controle Caiu toda a carga Uma viatura veio ajudar O que houve aqui? Ah, um acidente O local do acidente deve ser sinalizado com cones de segurança Vamos chamar os veículos de serviço Um guindaste Uma mini escavadeira com garra Um caminhão com reboque Há um semáforo no cruzamento Verde, amarelo, vermelho É obrigatório parar aqui Esse é um reboque com dois pares de rodas É mais estável que um reboque com apenas um par de rodas Os veículos de serviço Os veículos de serviço chegaram O guindaste desvira o reboque Pronto! Vamos engatá-lo ao caminhão A mini escavadeira com garra coloca os pneus no reboque Quase pronto! Espere! Não cabe mais nenhum pneu O excesso de peso foi o que causou o acidente Vamos pôr os pneus que sobraram no reboque do outro caminhão Ele tem mais espaço Prontinho! Já podemos remover os cones Os carrinhos de corrida estão na pista esperando os pneus Eles não podem dirigir sem eles Aí estão vindo os pneus Os caminhões descarregam os pneus e os instalam nos carrinhos de corrida Todos estão prontos para a corrida Vermelho Amarelo Verde Já! Eles saltam a rampa Os carrinhos conseguem andar mais rápido com os seus pneus novos Ainda bem que chegaram na hora certa Agora os veículos de serviço estão retornando às suas garagens Com certeza amanhã iremos precisar deles novamente Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!